Tem mais uns três bolinhos assim. Eu tenho que arranjar uma caixa que eu dou pra ela dela. Não, caixa eu tenho lá, pô. Ela... Porra. Que é que me mijou? Que é? Eu filmei. Filma? Mentira. Cadê? Eu tô filmando pra agora investir. Cara, me mijou. Caraca. Vacilão. O Jean tava com a caçombeira. Caraca.